Em harmonia com a natureza, ao longo dos tempos tem sido assim a relação dos povos indígenas brasileiros com o meio ambiente. Agora, esse histórico convívio está ganhando um novo capítulo no Rio Grande do Sul. É o projeto Ar, Água e Terra, Vida e Cultura Guarani. O objetivo é criar condições para que as aldeias façam uma gestão mais sustentável dos seus territórios. E os resultados já estão à vista. Ao longo dessas fases, com essas nove aldeias, já foram recuperados mais de 30 hectares e já foram reconvertidos mais de 20. E essa reconversão de 20 hectares significa 20 hectares de roças, de roçados tradicionais guarani, garantindo segurança alimentar para essas aldeias com as quais a gente trabalha. Milhares de mudas plantadas, não apenas mudas cultivadas no viveiro e plantadas nas aldeias, foram mais de 10 mil mudas cultivadas nos viveiros, mas também cerca de 50 mil mudas plantadas ao longo dessas três fases, com todas essas aldeias participantes. Uma das marcas do projeto é o envolvimento ativo das comunidades, tanto nas atividades quanto nas decisões. Foi o que aconteceu no viveiro Estufa da Aldeia da Verdade, o primeiro a ser construído em área indígena no Brasil. Eles conversaram com o deus deles, que é o Yonderu, e decidiram que essa era a localização perfeita, seria o local abençoado para que fosse construir. A gente teve que ter muitos cuidados. Primeiro, teria que ter sempre uma porta de entrada e uma porta de saída, na mesma direção, por isso que eles consideram isso muito importante. Aqui são trazidas todas as sementes, nós temos um monitor indígena, mais um engenheiro agrônomo, que outras pessoas também participantes da equipe, que fazem as sementes, dali nascem as mudas, e quando elas estão grandes, elas vão para baixo das árvores para serem plantadas, ou na própria aldeia, ou em aldeias vizinhas. Com esse recurso que vem aqui, que a gente está ganhando, é a planta, o remédio, principalmente o remédio que a gente está vivendo. Por exemplo, o arachá, o arachá come a fruta, e a folha faz chá para dor de barriga, e o galho, o tronco, a gente, a casca do arachá, a gente usa para tosse. Nossa vida é a planta, então a planta, nós somos a natureza, a natureza precisa de nós, então nós vivemos com a natureza. Colocar os olhos no futuro é tão importante quanto as conquistas do presente, Por isso, o projeto também valoriza a educação ambiental. Assim, além do que as crianças e os mais jovens aprendem nas trocas na aldeia, a escola funciona como transmissor de conhecimento. Os nossos alunos, as crianças, os guaraní, participam muito, né? E mexer com a terra, né? E cuidar com a natureza, e a gente tem uma trilha também, que a gente está falando, né? Como é que tem que cuidar da natureza, como é que tem que cuidar do ambiente, né? Tudo isso a gente educa para as crianças, né? Um, 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 um Legenda Adriana Zanotto